Eu não sou capaz de trair alguém que eu amo. Isso é impossível. Nunca faria isso. Após toda a confusão envolvendo MC Daniel e o jornalista Léo Dias, que na ocasião expôs que o cantor havia curtido uma foto de uma influenciadora logo após o fim de seu relacionamento com Mel Maia. O funqueiro desabafou pela primeira vez sobre os acontecimentos e revelou que algumas situações o incomoda muito, quando mexem com a educação que seus pais deram para ele. O que me fere, assim, me chateia, é ver notícias que não são verdade, que ferem a minha honra como homem, tá ligado? Eu não sou capaz de trair alguém que eu amo. Isso é impossível. Nunca faria isso. E quando eu ver algo assim que fere, é difícil, mano. Você vê uma parada, sei lá, que é errada, sabendo que não é a educação que meu pai mesmo me deu, né, a educação que meus avós me deram, não é quem eu sou no dia a dia. E aquilo ali sempre me deixava doido, mano. Tipo, mano, como assim, mano? Eu não sou esse cara, não fiz isso. E aí você lê comentário, é pior ainda. E aí você vai entrando no mundo. Se vir uma menina tirar uma foto com você, feia a unha assim, ó, vai, vai. E você fala, pô, tá machucando, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Você fala, mano, você vai entrando, você vai entrando num montão de situação, aí lendo, aí o que você quer você compra. Aí você vai cantar, o cara vai lá e tá com uma coxinha na sua cara. Pá, aí você tipo, mano, troca do que que o cara tá fazendo isso comigo, mano? Graças a Deus, mano, que eu consegui ver onde eu tava errando, tá ligado? Me reconstruir, escutar mais, me colocar mais no lugar das pessoas. Porque, tipo assim, eu quero estourar e continuar seguindo, que as pessoas me acompanhem, pelo Daniel que eu sou, mano, tá ligado? Daniel, doidinho, pá, amoroso, que gosta de cachorro, de criança, de ficar brincando aqui com vocês, pá. Só que é foda, porque eu vejo que a maldade das pessoas é muito grande, mano, e elas querem pintar eu como um louco. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.